Prepara, Marta, se toca, não finja que não olha a cultura largada. Museus abandonados, acervos aos pedaços, servidores culachado. Não fica de cara quando eu falo, se tá de má vontade, escuta o que eu falei. Quando tudo então parar, cê vai dizer dancei. Meu exército é pesado, a gente tem poder, ameaça demagogas do tipo você. Solta o som que eu tô denunciando, o descaso porque tô passando. Para tudo pra me ouvir falando. E não pensa que me enrola com essa de relaxa e gozar. Sem museu na Copa. Prepara. Oi, eu sou Fernanda Castro, servidora do Museu da Chácara do Céu, do Instituto Brasileiro de Museus. Sou representante do Comando Nacional de Greve. E nós estamos em greve nacionalmente desde o dia 12 de maio. Já são mais de 10 anos de acordos assinados pelo governo. E a gente não consegue nada do que o governo prometeu. O governo não abriu negociações. A ministra nos recebeu. Alguns outros representantes do governo nos receberam. Mas não temos nenhuma proposta. O que a gente pede é muito simples. A valorização do servidor. Que hoje, com mestrado, doutorado, pós-doutorado, toda especialização. Não recebe nada por isso. O aumento do nosso salário, que está defasado em mais de 10 anos. E a melhoria dos serviços públicos de cultura. Hoje, os museus, bibliotecas e arquivos estão caindo aos pedaços. É um risco para o público e é um risco para os trabalhadores. Nós precisamos do apoio de vocês. A greve da cultura não é uma greve só dos trabalhadores. É a greve de toda a população. Nós estamos com uma petição no site. Petiçãopublica.com.br SOS Cultura O que acontece se vocês prometerem uma coisa para os pais de vocês e vocês não cumprirem? Ficam de castigo, não é? Ficam de castigo. Isso se não acontecer coisa pior. Pois é, o que a gente está fazendo. A gente está botando o governo de castigo. E para isso, infelizmente, a única forma que a gente tem para chamar a atenção desse governo que está aí, que está nem aí para a gente, é fazer um greve. Essa é a força que os trabalhadores têm. E para isso, a gente queria essa fala aqui hoje, justamente para ter o apoio de vocês. Vocês apoiam a gente? Apoiam? Compete palma aí. Pede palma para a gente. Beleza, galera. É tudo isso que a gente queria. A gente queria ouvir de vocês. E vocês também se importam com a cultura desse país. E vocês também se importam com a nossa causa. Parabéns pelo que vocês fazem. E parabéns para esses trabalhadores que estão aqui para defender os direitos de vocês. Não é isso? Não é isso? Obrigada. Obrigada.